Eu gosto de refrigerante Não, 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 não O que? O seu estômago irá chorar Lá terá um buraco Não, 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 vai embora Só um pouquinho Eu gosto Ah, um copo Gelatina? Ai, 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 nástea, nástea Help me! Help! Help! Oh, não! Help me! Help me! Yeah! Abra cadabra! Abra cadabou! Ah! Oh! Oh! Mia, mia! Hum! Hã? Chocolate? Uh! Uuuh! Doce O quê? Oh, Nastya, Nastya Marte, não, não Marte, Marte, não, não O quê? Oh, não É a Nastya, Mia O quê? O quê? Ah, Nastya É você brincando O que é isso? Refrigerante faz mal à sua saúde É creme pra bolo Sim 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 Nós iremos comer bolo E beber chá Chá é mais saudável do que o refrigerante Não O que? Ai, 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 ai É do outro lado! Sim! Isso é um brinquedo gigante! Nós precisamos ir lá fora! Sim! Eu acho que eu sou muito grande! Arten! Mia! O almoço está pronto! Yummy! Ah! Arten Mia! Ai, 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 ai! Onde você está? Onde você está? Arten Mia! Arten Mia! Vamos, vamos comer! Vamos! Ai, ai, ai! O que aconteceu? É um monstro de doce! Corre! Espera, espera! Não! Corra! Espera, espera, espera! Monstro! Ai, 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 ai! Monstro de doces! Oh, não! Onde estão vocês? Onde estão vocês? Onde estão vocês? Mia! Onde você está? Vai embora, monstro! Sai, monstro! Oi! Sou eu! A Nastya! Nastya? Nastya? Por que você é um monstro? Você não limpou o seu quarto! Me ajudem, crianças! Tá bom, ok, Nastya! Me desculpe! Ah! Meu rosto! Meu rosto! Ah! E as minhas mãos também! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Pronto, vamos comer! Não, não, não! Vai limpar o seu quarto! Yes! Ai, 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 ai! Ui! Uau! Mia, olhe! Oi! Ai, 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 ai! Ups! Eu acho que estamos um pouco sujas! Olha pra você! Seu vestido está sujo! Mas a Mia também está! Ai, 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 ai! Não, faça isso! Oh, não! O que aconteceu com as paredes? Hum! Mas parece que ficou bom! Nós podemos deixar assim? Sim! Aqui estão as bonecas! Peguem elas! Brinquem com elas! Sim, me dá, me dá! Não, 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 não! Suas mãos estão sujas! Oi! Eu irei lavá-las agora mesmo! Vamos, Mia! Ya, ya, ya! Essas são as novas bonecas Barbie! Ah, Barbie! Barbie! Uau, Barbie! Nós precisamos colocar um vestido na Barbie! Uhum! Arden, traga um pouco de água! Água, água! Água quente! Água quente! Água quente! Vamos esperar? Esperar! Mágica! Hum! Mistura, mistura, mistura! Mistura, mistura, mistura! Mistura, mistura, mistura! Pronto! Uau! Uau! Uau, mágica! Uau! Mágica! O que você está fazendo aqui? Nós estamos brincando com as bonecas! Nós gostamos de bonecas e agora nós iremos pegar os vestidos para elas! Uau! Barbie! Olá! 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 Como você está? Bem! Uau!